Banco Central brasileiro mantém a taxa de juros inalterada por aqui. Banco Central dos Estados Unidos também decide não alterar os juros por lá. E o governo brasileiro estabelece regras para alguns jogos online. Três dos assuntos mais quentes da semana no mercado, a gente vai comentar agora com vocês, aqui no Investidor em Foco. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio, a mais essa sexta-feira, em que a gente conversa sobre os assuntos mais quentes do mercado na semana. E é claro que eles foram as decisões de taxa de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E comigo para falar sobre isso, Martim Iglesias e Gabriela Soriano. Gabi, está bem? Tudo bem com você? Tudo certo, Rê. Sempre um prazer estar aqui. Oi, Martim. Tudo bem? Oi, tudo bem, Renata? Tudo ótimo aqui comigo. É bom estar aqui novamente, aqui em mais uma sexta-feira. Bom, vamos lá, gente, porque a semana foi quente. Tivemos super quarta essa semana, o dia em que houve decisão de juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. O mercado fica em polvorosa, todo mundo atento ao que está acontecendo, ao que os bancos centrais estão discutindo e sinalizando para daqui para frente. Vou começar pelo Brasil. O COPOM, que é o Comitê de Política Monetária por aqui, decidiu manter a taxa Selic nos 10,50% ao ano, que já tinha sido mantido na última reunião. E é a segunda vez que o COPOM decide, então, congelar a taxa básica de juros, só que agora trazendo um tom um pouquinho mais duro, que tinha sido pincelado na última decisão, né, gente? Já se tinha cogitado um pouco mais distante a possibilidade de a Selic voltar a subir, mas no comunicado dessa quarta-feira, essa possibilidade não ficou mais tão distante assim. Claro que a gente não tem a ata do COPOM ainda, mas o comunicado já indica essa postura, que o mercado chama aí de rockish, né, um pouco mais agressiva em relação à condução dos juros, não é? Perfeito, Rê. E tem vários fatores para esse tom, né, um pouco mais duro que você comentou. Então, a gente teve as últimas leituras de inflação aí com surpresos mais altistas, com composição aí um pouco pior, setor de serviços ainda bastante persistente, dados de atividade econômica desse primeiro semestre surpreendendo as expectativas, mesmo com todos os impactos da tragédia do Rio Grande do Sul, que já comentamos em algum outro episódio aqui no Vestor em Foco. O CAGED, que é uma importante ferramenta para o governo monitorar e analisar as dinâmicas do mercado de trabalho, veio com abertura de emprego maior do que esperado, né, então a gente teve aí uma abertura esse mês de 200 mil, aproximadamente, a expectativa era de 175 mil. Tivemos também o câmbio, né, mais depreciado, então na última reunião do Copom, a gente estava com um patamar de câmbio menor, e hoje a gente já está falando de um patamar aí de 5,70, 5,70, um cenário externo mais adverso, então a atenção ainda voltada para a dinâmica de atividade e inflação nos diversos países do mundo. Então, todo esse cenário, né, demandam o acompanhamento mais diligente e ainda de maior cautela com o Banco Central, como o Banco Central, né, finalizou nessa última reunião. Então, explica todo esse tom aí mais duro que você comentou. Então, o mercado já está até discutindo, né, uma possível elevação de taxa de juros, mas é importante destacar que a decisão de manutenção em 10,5% foi unânime nessa última reunião, né, na quarta-feira do Copom. É, é isso aí. Acho que a nossa visão está mantida, a nossa expectativa é de que a taxa continue estável até o fim do ano e depois disso, inclusive, 10,5%. Acho que a sinalização foi de uma preocupação, não foi uma sinalização da iminência de começar a subir os juros, né, acho que é importante dizer isso, mas o conjunto de informações que a gente teve, como a Gabi foi falando, tanto locais como internacionais, de alguma forma foram piorando o cenário. não está no momento ainda de subir os juros, mas o Banco Central deixou claro que continua monitorando e que essas preocupações aumentaram a relação à leitura anterior. Então, é importante ter exatamente isso em mente e saber também que a nossa visão e a nossa projeção não alterou. Boa. Diga, Gabi. Eu ia trazer um pouquinho da nossa visão aqui, né, de recomendação. Acho que é importante destacar que temos benefícios aí em termos de investimentos, né, nesse patamar de juros. Acho que o investidor sempre gosta de saber, né, um pouco sobre isso, apesar da gente ter mantido a taxa de juros em 10,5%. Então, é importante falar, né, que a gente não tem uma visão tática, mas de curto prazo, para essa classe de postos fixados, mas temos pontos importantes, né. Então, existe um retorno real ainda bem atrativo, né, para a carteira dos nossos clientes, pensando nessa selic a 10,5%, com uma inflação rodando aí a 4% ao ano. Então, existe um ganho real, de fato, interessante. E o segundo ponto, né, que a classe é super importante para a redução de riscos aí do portfólio, para a diversificação, tanto um portfólio mais de longo prazo, quanto um portfólio mais de curto prazo, pensando numa reserva aí mais de oportunidades. Então, pensando aqui pela ponta, né, do investimento, essa taxa de juros alta, alta, né, desculpa, por mais tempo, continua sendo bem atrativa. Mas, de maneira geral, pensando na nossa recomendação, a gente continua com uma visão aí mais positiva para renda fixa indexada à inflação, né, dado esse patamar também atrativo, e com toda a questão da proteção inflacionária. Então, só trazendo um pouco da nossa visão também com relação à renda fixa local. Perfeito, Gabi. E pegando carona com renda fixa local e todo esse contexto, eu falei lá no começo que a gente teve uma super quarta, também tivemos aí a decisão de juros nos Estados Unidos, que também traz essa discussão, essa reflexão um pouco do que vocês estavam comentando a respeito de comportamento, crescimento econômico e inflação, e o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, decidiu manter os juros básicos entre 5% e 25% e 5,5% ao ano, que é uma decisão que ela vem sendo mantida há muitos meses, e essa taxa, mesmo aí muitos meses, desde julho do ano passado, então já faz aí mais de um ano. E essa decisão, segundo o FED, ela é mantida, porém, se reforça a conversa da possibilidade de um ciclo de corte estar vindo. Martim, o seu palpite para setembro, ele está mais quente ou você ainda está pensando que isso vai ficar para o ano que vem, hein? Eu acho que ele ficou mais quente depois da conversa aí, depois da coletiva, particularmente aí, do presidente do Banco Central-Americano, Jerome Powell, né? Digamos assim, aqui tivemos duas manutenções, aqui e lá, a daqui é uma manutenção que acendeu preocupações para cima, e lá, digamos que, de alguma forma, aumentou a visão para baixo, né? Quer dizer, então acho que a possibilidade de cortar no meu entender está mantida, tá? Não vejo que tenha uma visão diferente disso, tá? Setembro, então, a próxima reunião, pode ser que comece aí esse ciclo de cortes, os últimos números têm sido bons, e os indicativos de economia, depois eu quero ouvir com mais detalhes até a Gabi, né? Mas os indicativos de economia são bons, a gente vai se aproximando de uma redução gradativa da inflação com a atividade americana sem ceder muito forte, né? Então, é a saída, né? A gente já comentou, talvez não seja nem soft lending, talvez seja no lending, né? Esperemos que seja isso, ou seja, a economia americana continuar crescendo com a inflação convergindo de juros caindo, essa certamente para os mercados tende a ser o melhor cenário, né? Então, para os ativos de risco, então, vamos ver se isso se confirma, obviamente, depende aí, como sempre, né? De novos dados, né? Ver se não muda nada na trajetória daqui até a próxima reunião, mas a continuar a tua tendência, eu entendo que em setembro devemos começar o ciclo de cortes de juros, né, Gabi? Não sei. Inclusive, na conferência, né, após a reunião, o presidente do FED disse que houve discussões até entre os membros, né, do comitê sobre corte já nessa reunião, mas que o consenso ainda foi de manter as taxas, né, ao patamar atual e foi de forma unânime, é o que já era esperado aí pelo mercado. Então, de maneira geral, apesar de poucas atualizações em comparação com o que foi divulgado na reunião de julho, né, o documento trouxe um tom mais brando aí com todos esses pontos que vocês já comentaram indicando avanço no controle da inflação, moderação no mercado de trabalho, mais controle em alcançar suas metas de inflação e emprego, enquanto anteriormente ele destacava apenas o risco inflacionário. Então, muito se fala, né, nesse corte em setembro e Paulo explicou que a conferência, né, nessa conferência que para esse movimento acontecer de fato o processo de desinflação precisa continuar, o crescimento econômico precisa seguir resiliente, o mercado de trabalho consistente com as condições atuais, mas ele também prefere não sinalizar o ritmo, né, de cortes aí à frente destacando a importância e possíveis surpresas que podem vir aí junto com os dados econômicos. E já sobre a possibilidade de iniciar o ciclo com um corte de maior magnitude, ele afirmou que o comitê não discutiu tal opção, então, assim, nada de muito novo do que a gente já vem falando, a gente precisa continuar acompanhando aí os dados econômicos para entender se realmente esse corte de juros começa em setembro, o que parece ser bem provável, né, e em qual magnitude, em qual ritmo isso deve acontecer. Eu acho que o mercado vai começar a mudar, só para complementar aqui, o mercado vai começar a mudar a sua preocupação da inflação para alguma coisa sobre o ritmo de crescimento, tá? Então, até hoje, a gente vem falando muito de inflação nos Estados Unidos, né, e acho que é isso mesmo, né, mas ela já está entrando nos eixos, né, então, acho que a discussão depois sobre o início do corte, né, que já está começando, mas sobre o ritmo que a Gabi acabou de comentar e sobre a taxa final vai depender muito de crescimento, então, eu acho que começa a haver essa mudança, né, das discussões do mercado saírem de inflação nos Estados Unidos para o ritmo de crescimento nos Estados Unidos. Muito bem, gente, muito bem, falamos aqui da Superquarta e outra coisa que aconteceu essa semana, ela não diz respeito diretamente ao nosso mercado de investimento, que não é investimento, mas quando a gente vê essas pesquisas como o raio-x do investidor da Ambima, teve também esse ano uma pesquisa em parceria com a Datafolha que foi feita mostrando que tem alguns recortes de público no Brasil que mais apostam pela internet em jogos online do que investem, o Ministério da Fazenda essa semana publicou uma portaria definindo regras para oferta de alguns jogos de apostas online, tem especialistas trazendo essa portaria como uma tentativa de evitar um vício em apostas online a partir dessas regras, né, entre quem tem que cumprir essas regras está ali o famoso jogo do tigrinho e esse texto ele define como é que devem ser usados os geradores de números aleatórios para quem está jogando, define regras para o pagamento de bônus de quem está jogando, prêmios acumulados, uma série de outras coisas, tem até, eu estava lendo, Martim, você trouxe essa sugestão, estava lendo um estudo dessas empresas especializadas em desenvolvimento cerebral, treinamento cerebral, neurociência envolvida e tem uma estimativa de que 12 horas semanais para uma pessoa estar online, seja em jogos ou seja em sites de apostas, é o limite do saudável, mas que quando isso chega num nível de vício, passa das 40 horas semanais que a pessoa dedica ali, é muita coisa, né? É muita coisa mesmo e acho que a preocupação que vem para a gente que trabalha com investimentos, eu particularmente sou da equipe da Ambima que organiza esse tipo de pesquisa, a Raio-X do Investidor, aliás, ontem já estávamos conversando sobre a pesquisa Raio-X do Investidor do ano que vem, mas isso saiu de uma outra pesquisa, inclusive, da Ambima, que foi Como Você Investe o Seu Din Din, que foi a pesquisa do ônibus, você tem até, se você colocar aí Como Você Investe o Seu Din Din, você vai conseguir ver o vídeo que foi muito bem feito, a gente ficou conhecido como o vídeo do ônibus, e lá já apareceu, foi uma surpresa a partir de um determinado momento, que as pessoas começavam a falar como, puxa vida, isso aqui está certo que é risco, então, sei lá, ao invés de tomar risco no mercado, sei lá, em bolsa, em alguma coisa, eu começo a assumir alguma parte de risco aqui, nisso daqui, mas isso é totalmente diferente, né? Quer dizer, por mais risco que tenha um ativo financeiro, ele é um ativo, por mais risco que tenha a bolsa, ele tem uma empresa, tem pagamento de dividendos, e quando a gente pensa sobre o resultado de um jogo a rigor, o jogo tem retorno esperado negativo, né? Você jogar muitas vezes como a casa, como a empresa, tem uma margem de ganho, pode não ser grande, depende aí, está até dentro da legislação, mas ela tem uma margem de ganho, se você joga muito, se você tornar um assílio o jogador, na verdade, as suas chances de acabar perdendo acabam sendo grandes, tá? Então, no fim das contas, é uma preocupação que a gente tem, principalmente pela popularização, né? A gente tem visto pessoas que têm perdido muito dinheiro nisso, né? Acho que não é a maior parte, mas a gente tem visto algumas pessoas que têm perdido dinheiro substancial. Então, acho que a legislação veio numa boa hora, traz uma organização a esse mercado, né? E acho que, de alguma forma, pode ajudar a separar a visão desse tipo de jogo, desse tipo de aposta online da dinâmica de investimentos, tá? Porque, de fato, na realidade, isso não é um investimento, é literalmente um jogo, uma aposta online. Acho que dentro dos parâmetros normais de uso, né? É normal, né? Quer dizer, sempre houve dinâmica de jogos no mundo, tem a loteria, né? Tem a cena, tudo bem, mas o fato é, não faz sentido você apostar todas as suas economias na mega-sena ou no jogo do tigrinho ou em qualquer lugar, né? Porque, de fato, isso não é um investimento. Então, acho que a legislação vem num excelente momento, é extremamente importante, traz condições mínimas e acho que ajudará a separar essas coisas. Inclusive, né? Nessa última pesquisa aí do Raio X do investidor, trouxe alguns dados legais, assim, falando sobre as best, né? E corrobora muito com o que você falou, Martim, que traz aqui que as maiores motivações para essas pessoas, né? Fazerem essas apostas online são, basicamente, dinheiro rápido e possibilidade de retorno alto. Então, as pessoas não colocam aí na conta o risco atrelado a essas apostas e eu achei bem bacana também o número que só em 2023, 14% da população brasileira diz ter feito pelo menos uma aposta online como essas best e esse índice supera aí os porcentuais de utilização da maioria dos produtos de investimento quando a gente olha para essa mesma pesquisa do Raio X do investidor. Então, assim, são números muito altos realmente. Verdade. E uma coisa interessante pegando o gancho com o que você falou, Gabi, é que essa portaria ela prevê também que as operadoras que oferecem esses jogos online, elas vão ter que distribuir 85% da sua arrecadação em prêmios. Então, regula também o quanto é possível que a operadora lucre e o quanto e aonde chega o limite de distribuição disso para quem está fazendo, para quem está praticando esses jogos, né? É importante até para ter mais transparência de como é que está essa balança, né? Será que esse dinheiro está de fato indo para quem vai ganhando ou o dificultador ele cresce tão desproporcionalmente que a empresa lucra e a pessoa vai continuar jogando para sempre sem ganhar nada porque ela ela não tem um controle, não existe ninguém regulando esse serviço, né? Então, é importante, essas regras são importantes. Tem uma outra coisa interessante aqui para trazer para dentro do mercado brasileiro de fato essas empresas é que elas precisam estar certificadas para operar no Brasil e tem que incluir no site a terminação bet.br Então, não dá para uma empresa de qualquer lugar do mundo sem estar adequada às exigências brasileiras colocar os seus jogos online aqui para o mercado brasileiro, né? Então, talvez seja aí um primeiro passo de regulamentação outras coisas já foram regulamentadas, né? Apostas online essas apostas esportivas já tem aí todo um mercado e são alvo de órgãos reguladores e agora esses jogos também. Mas é sempre bom lembrar, né, Martim, que é para ser um entretenimento, não um investimento ou uma forma da pessoa considerar o seu planejamento financeiro ali, não dá, né? Ou acreditar que vai obter a sua renda de forma permanente e manter o seu valor de vida a partir disso. De fato, isso é muito mais uma ilusão do que uma realidade. É verdade. Muito bem, gente, vamos ficando por aqui nessa sexta. Vocês têm sugestões para o nosso top 3 da semana que vem, hein? A gente, semana passada, falou que essa ia ser total focada na superquarta, de fato, foi focada na superquarta. Gabi, tem alguma agenda importante para a semana que vem? Bom, aqui no mercado local, acredito que as atenções ficam em torno do IPCA de julho, que vai sair na sexta-feira, ele está no fimzinho da semana. Nós temos também a divulgação da ata do Copom, que sempre traz alguma sinalização importante, então acredito que as atenções devem ficar ali para a ata do Copom IPCA. E no mercado internacional, na segunda-feira a gente tem que ir mais do setor de serviços nos Estados Unidos, acho que pode ter alguma sinalização importante. e eu acho que não temos uma agenda muito forte do lado internacional. China vai ter balança comercial, reservas cambiais, a gente também tem CPI e CPI na China, mas acho que é isso. Boa. A ata do Copom é sempre bem importante, né? Perdão, Renata, acho que as atenções vão continuar voltadas para as Olimpíadas também. Também, é, concordo com vocês. Ação importante. É. É. Muito bom então, gente, vamos ficar por aqui, obrigada Martim, obrigada Gabi, bom fim de semana para vocês e obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui no Investidor em Foco, a gente espera vocês na semana que vem, até lá.